Salve Gamer, tá começando mais um JogaX, eu sou o Theo e hoje vou trazer para vocês State of the K2. Tá muito bom galera, bora lá! Mas antes, não deixa de se inscrever no nosso canal aqui não, e nem de ativar o sininho, porque ele que vai te avisar quando a gente lançar novos vídeos aqui no canal. Escolha seus personagens. Irmãos rabugentos, velhos amigos, término perpétuo, casal em comum. Mas é, bora com esse cara aí. Ah, cê, 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 cê. Keep moving, keep moving. Cê, 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 cê. Cê, 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 cê. Cê, cê, cê. O que é isso, cara? É como o seu corpo todo é uma doença aberta. Legal. Chá, temos que continuar indo. Essa porta não vai segurar eles. Cê, cê, cê. Esse lugar melhor ser custo o que custa por aqui. Confia-me, esses campos de armazenamento têm comida em real. Vamos descobrir o que tem aqui. Opa, aqui. Nossa, já errei, cara. Tem que escutar o barulhinho pra você saber que ele morreu, hein? Ó, vocês jogaram o punhinho. Já viu. Droga. Vai fora. Ó, só na faquinha, cara. Rapaz. Deixa eu tentar... Aqui. Mano, você, sinceramente, precisa de uma arma melhor. O que é esse lugar? Ah, uma lanterna central. As coisas assim no escuro, eu não me dou bem. Tô com medo. Pô, cara. Esse silêncio do cacete, entendeu? Quando ficar muito silencioso, nunca é muito bom. Opa. Ah, merda. Corre, corre. Pra onde? Parece que a coisa que a gente viu fora da porta. O que? O que? O que? A mui me pôde? O que? Muito bem. para a comida e as escadas. de novo cara na arma 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 procurar sem fazer muito barulho que eu tô não o texto remanescente não cheguei os rios e você tá de brincadeira comigo eu preciso de uma arma eles estão me dando um texto para ler o que é o seu pastor ó frutilidade cara isso tinha outro jogo lá te passa devagar o malandro quando é que virou o intercel cara acha filha gacha assassin's creed metal gear ó opa não 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 e aí é que faz vou te pegar deixa eu ver olha para o outro lado é da inique a tem que dar o agarradinho depois mata o que é que vai ser um grande brincadeira Strategic redeployment of resources The brass pulled the whole op The army's gone, my friend Except for the few misguided fools Who thought they could still do some good here Seriously, dude It's like my fucking blood is on fire Uh-oh I've heard that symptom before My friend got bit by a real nasty zombie With blood all over it Yeah, normal meds won't help Better head to the SMB And pray the doc still has what you need That thing in the cage looks like the one that bit me You're looking at blood plague Once you catch it, you just burn up from the inside Oh, show de bola, hein I'm gonna turn into one of those things You would, if I weren't here Look Time to help your friend And then Take your flashlight and look for a sample case in there Bring me whatever you find Before I lost my team We were learning all we could about blood plague We found a cure that works If you use it soon after infection The army took our lab when they left But they didn't get everything Peguei Vai, doutora Sim Ah What the hell is that? What the hell is that? What the hell is that? Charlie's gone Charlie's gone But this guy still needs your help Okay, but I need to say goodbye You know Make it quick We don't have much time Hey I need your help with something That thing in the cage It was a person once Charlie and I We were all we had left There's only one option now But I don't have the strength Oh my god Oh my god I have to kill him All right All right I'm sorry I hope you get to the place now I'm sorry I'm sorry I hope you get to the place now I'm sorry Hey Someone's got to come up with all our great plans Thank you I hope I never have to repay the favor Hey Come over here for a minute Okay Oh my god Oh my god We need to go to the place There's three cities here One in the Contrafort One in the Plano And one in the Valley Oh Like In the Valley Cara Não gosto muito de Vale Cara Vamos no Planalto Ah meu Deus Eu que vou dirigir Vocês não tem ideia de como eu dirijo bem Gente Certo E Ah O mapinha lá embaixo Tá dizendo quando tem que ir Mas peraí Oh Eu não tô dirigindo Oh Bichão Damn We're out of gas I guess we better start scavenging More fuel won't help us now The way that blood plague is progressing Your friend won't last long without a place to rest I vote we listen to the doctor Beleza Beleza For once the army and I agree It's time to get off the road and find a home Some place we can build what we need to keep your friend from dying Beleza Doutora Que velho Zeds are all around Nossa velho Tá lidando bem aí com a pessoal? Precisa de ajuda o McPherson? Opa Mais um aqui Vou dar um McPherson Vamos lá Tomando uma construção Para tomar uma construção Você deve explorar cada cômodo Marcado no mini mapa Ok Depois Vamos Tá bem que eu tenho você, cara Enquanto eu li o mapinho ali Eu quase morri Ok Olha aí Olha as coisas melhorando Para reivindicar a base Interaja com o ponto de reivindicação E cumpra seus requerimentos Ok Vamos reivindicar aqui Que é o ponto Na local com base Confirma Certo O que que temos aqui? O que que podemos fazer aqui? Limpe os detritos dos celulares Stock de comida baixo Um sobrevivente Tempeste sanguínea Bem interessante isso, né? Abre seu Para equipar Abre seu guardar Beleza Ó Já abri Pronto Fale com o Guzman Sobre o Nick Fale com o Guzman Ô Guzman Ok Sem uma enfermaria Pode pôr por materiais na área Eu vi uma torre de celular Por perto Tarei um bom campo de visão Certo Entendi Guzman Ah, que merda que eu fiz Eu acho que eu tô aprendendo a correr, né? Fala Pula Tira facão Tira facão Tira facão Tô no bom nesse negócio de matar, hein? Rapaz Tem até uma giradinha Ah, é a luz Eu tô aqui agora Vamos fazer isso Certo Reconhecimento Abração maps Amém local Exponível Usa as informações Coletou para Certo Show de bola Mini Para entrar no modo Ah Oh Bom galera Esse foi o início do State of Decay 2 Deu para mostrar um pouquinho Como é que funciona o jogo Ainda a gente não se aprofundou Na parte da construção Mas Agora que a gente liberou o multiplayer Provavelmente aí O D-Max Nós vamos nos aprofundar mais Nesse game Nos próximos episódios Então Não deixa de se inscrever Dá um like no vídeo E pode comentar Dizendo aí O que você quer Que a gente descubra Nesse jogo aí Porque nós gostamos de responder E lemos todos os comentários Então Até o próximo vídeo